Menos Você, com Ana Maria Braba Olha só que maravilha, Lourinho! Vê só quem tá aqui! Não acredito! É ela mesmo, a prefeita de São Paulo, a dona... Corta a suplício! Desculpa! Que isso, Lourinho? Me envergonha! O que a senhora vai preparar pra gente? Galinha preta! Para com isso, Lourinho! Tá me deixando numa saia justa! Tão afrouxa! Por favor, sem flashes! Sem flashes! Ai, ai, essas noivinhas de la Argentina são tão temperamentais! Ó, já estão aqui na mesa todos os ingredientes que a senhora pediu à produção, confere! Já está faltando o queijo! Aquele todo furadinho que parece as ruas de São Paulo! Lourinho! A água já tá quente? Sim, mas a senhora já vai usar? Já! Vou começar depenando um periquito verde! Sai daqui! Para! Eu vou chamar os piruero, hein! Os cabelos! Sai! 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 Ah!